Olá, amigos do VarejoCast, tudo bem com você? Você já sabe, esta semana é uma semana especial do VarejoCast com tudo o que vai acontecer no Web Summit Rio, um dos maiores festivais de inovação do mundo, na sua segunda edição aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu e o Fred vamos estar lá, bora lá para esse episódio com as nossas principais apostas para o Web Summit 2024. Bora lá! Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por Chinagate OneBit Seagum Paypal É isso aí, é isso aí, moçada. Bom demais. Pô, Caio, que massa em mais um evento. E você sabe como a gente gosta de fazer evento aqui no VarejoCast, né, cara? Desde janeiro, né, cara? É, cara. Você esteve recentemente aí no Vitex, né, fazer uma cobertura aí especial. E você, como top voice do LinkedIn, né, foi convidado pelo LinkedIn, fez uma cobertura muito bacana lá. Mas como VarejoCast estamos apenas no nosso segundo evento este ano, né, depois da maravilhosa cobertura da NRF. Agora a gente está aqui para cobrir o segundo evento do ano e a segunda edição do Web Summit no Rio de Janeiro, né, cara? Que massa! Essa terceira participação nos palcos do Web Summit, é importante dizer, cara, conseguimos mais uma vez um lugar ao sol junto aos amigos do Web Summit. Essa família que é o Web Summit, né? As mesmas pessoas, os mesmos amigos, estão virando uma família nessa história toda. E é muito bom fazer parte dessa família, diga-lhe essa passagem. Sim, cara, bacana agradecer a todo mundo, né, Caio, da organização. Os caras estão com carinho com a gente muito grande. Confio no nosso potencial de, não só de cobertura, como também de mediação em palco. Então a gente vai, você vai estar, você está com dois painéis, né, cara? Eu estou com um. Então, lembrando que esse ano a gente ainda tem aí a Web Summit de Lisboa, que estamos confirmados lá de novo. Então, você quer saber o que está acontecendo, né, nos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo. Então, se liga essa semana no VarejoCast. a gente vai ter episódios diários aí, mandando o conteúdo de lá. Inclusive, se você ainda não está na nossa comunidade, que a gente começou a trabalhar ela no WhatsApp, vamos se encontrar lá, porque a gente vai, além do conteúdo que você vai ouvir aqui, né, no Spotify, no YouTube, na sua plataforma de áudio predileta, na Apple, você também vai ter lá flashes. Flashes ao vivo e em cores, né? Por isso que não vai estar no Instagram da gente, a gente não vai estar no LinkedIn da gente, vai estar exclusivamente na nossa comunidade, vamos testar esse modelo. Então, se você não está lá ainda, corre para lá para não perder nenhum desses flashes ali nessa história. E vale uma coisa, né, Caio? A nossa ideia não é monetizar, tá, moçada? É simplesmente levar um conteúdo para... E ter uma comunidade que é do varejo e lá ativa. Então, essa ideia de a gente levar para lá é para que a gente tenha um conteúdo nosso, né, meu, do Caio, do VarejoCast e feito para você aí. Então, vai lá. Se você não quiser ficar em mais uma comunidade no WhatsApp, eu lhe garanto que não é mais uma, mas se você não quiser ter, né, numericamente participação em mais uma comunidade, entra lá, participa durante o Web Summit, pega tudo que a gente vai jogar por lá e depois você sai, depois volta de novo. Se gostar, fica. Se gostar, chama mais alguém. Não é isso, Caio? Faça esse trial com a gente, esse teste aqui de conceito com a gente. Espero que fique com a gente. Lembrando, tá, não sou o seu e o Fred, vai estar Julio Emi Machado com a gente também, esperando o nascimento da Start Lab. E outros convidados que a gente vai trazer ao longo da semana. Vai ter sabe quem também, velho? Porque isso aí vai ter Fabiana Gondin do Ressais também. Fabiana Gondin, sim. Vugo, senhora Alecrim. Então, nós vamos estar dois a dois em termos de gênero, né? Vamos ter aí um equilíbrio de gênero este ano. Vamos com um time bom nessa história aqui para trazer o melhor para vocês. Várias visões, diferentes perspectivas do que está acontecendo, sempre com esse foco do Varejo Cash, que vocês já sempre estão acostumados aqui. Bora lá, doutor. Vamos falar de Web Summit. Vamos falar um pouquinho do evento como um todo. Para quem nunca ouviu falar do Web Summit, ele começou há bons anos, bons anos atrás, mais de 10 anos, se não me engano, nessa história toda, como um festival sobre internet. Por isso o nome Web, Web, Internet Web Summit. E é uma mudança que veio acontecendo. Então, passou por todo esse turbilhão das startups, de tecnologia, de inovação. E é um evento que ele foi se modificando conforme o tempo. Hoje é um evento muito interessante, porque ele abrange muito mais do que só as questões digitais, ou só as questões das startups, que têm seus palcos próprios, seu espaço próprio. Mas é um festival que também celebra de pessoas, diversidade, ética e outros valores sociais bem interessantes. E isso é legal, você está antenado, você que está conectado com esses temas, quer saber mais desse tema. Ou seja, não é um festival apenas sobre tecnologia, mas é um festival sobre mercado, sobre campo profissional, ou seja, e todas as questões que se envolvem as empresas nesse sentido. Alguns números aqui, Fred, que eu tenho aqui, de acordo com a própria produção do evento, falando do evento, da perspectiva do evento para esse ano, eles esperam aí receber nesses três dias, três e meio, porque tem uma noite anterior ali que acontecem algumas coisas, mas esperam aí mais de 21 mil pessoas, vindo aí de 91 países participando desse evento aqui, onde 40% desses visitantes ali já colocam como mulheres, e ao todo mais de 400 palestrantes, 974 startups expondo, são 506 investidores aí, as VCs, os Venture Capitals visitando, são 743 membros da mídia, tem dois aqui nessa história toda, e mais de 173 parceiros, ou seja, um evento gigante, números aí, para quem vai em NRF, conhece, até maiores do que uma NRF em alguns casos, ou maiores até do que muitos eventos que acontecem no Brasil nessa história toda, ou seja, um evento gigante nos números, né, Doc? É, cara, e bacana, né, você vê que o de Lisboa, que já tem uma carreira maior, né, edições maiores, é o dobro do tamanho, né, então é um evento para 40 mil pessoas, mas você já teve na primeira edição 20 mil, agora a previsão é de aumentar um pouquinho, 21 a 22 mil pessoas, mas é muito legal a gente, né, ter um evento como esse aqui na América Latina, e da América Latina os caras escolheram o Brasil. Outra coisa interessante, é para você que está nos ouvindo, né, o Caio falou que não é um evento apenas mais de internet, só para ter uma ideia, são mais de 10 trilhas, né, entre essas trilhas a gente tem uma trilha dedicada só à IA, Inteligência Artificial, que é a chamada AI Academy, tem uma área só para geradores de conteúdo, né, o Content Makers, tanto é, por exemplo, está lá o Conzilla, está lá a Boca Rosa, né, como representantes aí dessa área, tem a área só de inovação para negócios, né, o Corporate Innovation Summit, tem o Creative, que é ligado só à área de criatividade, é nesse palco que eu vou estar, inclusive, é uma área toda ligada à design, à criação e criatividade, tem também uma área toda, que é uma novidade, Caio, ligada à energia, né, com toda essa parte aí da energia, solar, eólica, tudo isso, então vamos ter uma área só, então muita gente boa falando dessa, o futuro, né, da energia no mundo, tem uma área também, uma novidade ligada ao jornalismo, né, que também tem sofrido tanto aí, né, com questão de fake news, de pós-verdades, entre outras coisas, tem uma trilha só para developers, para programadores, desenvolvedores, que é também muito legal, uma área dedicada a startups, né, que é a Growth Summit, então toda ligada aí, muita coisa de unicórnio, né, todos esses termos aí, dessa área, uma área também ligada à robótica e automação, uma coisa que o varejo, por exemplo, a gente fala bastante aqui, uma área ligada a partir de dinheiro, cara, muito bacana, eu vi, inclusive, algumas palestras, muito ligadas ao futuro dos meios de pagamento, aí você tem aí também, altcoins, criptomoedas e outras coisas aí ligadas, uma track, né, uma área só de marketing, né, que é o Pandaconf, né, que estivemos no Pandaconf tanto em Lisboa quanto no Rio na primeira edição, né, nós estivemos no palco, uma área toda ligada à sustentabilidade, chamada Planet Tech, outra área ligada à SaaS, né, ou seja, Software as a Service, então tem também... SaaS Monsters, que é uma das que eu vou estar, uma das que eu vou estar... É onde você vai estar, exatamente, aí tem uma área de esportes, né, Sports Trade, pode ser que eu esteja aí também, uma área ligada à universidade de startups, né, então tem uma academia... Startup University. A Smart Money Talks, ligada a investimento, né, então a gente tem muita galera de investimento, aí a origem dos caras aqui, tem um track para eles também, que é a web, só que aí um foco muito grande em web 3, e por fim, uma coisa que eu adoro, velho, eu não vejo isso em nenhum outro evento, o meu sonho é participar de eventos que tenham isso, que é o palco Q&A, ou seja, ao invés de você ter perguntas e respostas para os palestrantes ali na hora, no palco, eles têm horas marcadas, não para dar uma balestra, mas para responder perguntas da galera, não é? A caixinha de perguntas ao vivo. Exato, não é a press conference, né, a conferência de imprensa, é em outro lugar e outra hora, né, então assim, só para dar, então, esse raio-x do que é o evento, em termos de dimensão, o Caio falou, e em termos de trilhas, em termos de conteúdo, como ele é diverso, né, cara, e tem muita novidade esse ano que eu gostei bastante com essas trilhas novas e palcos que vão trazer conteúdos bem diferentes, cara. E é difícil seguir, né, cara, é tanta trilha, é tanto tema que é difícil acompanhar, por isso que a gente está até com mais pessoas esse ano, inclusive, para poder abrir a visão, né, correr cada um para um canto para trazer o melhor do que está acontecendo no Ab Summit, o melhor que está sendo dito aí pelos palcos do Ab Summit, ainda tem a trilha de masterclass também, com algumas coisas de empresas ali ensinando seus softwares, é bem interessante. Então, agora que a gente já falou aí dessa dimensão do que é o evento, então, você que nunca ouviu falar, você que nunca foi, ou você que está na dúvida se vai ou não vai, porque ainda dá tempo de ir, então, agora você teve uma ideia. A gente vai agora aí dar o espaço para os nossos apoiadores, aqueles que fazem essa mensagem chegar até vocês aí, mas se liga aí, porque quando a gente voltar, a gente vai falar quem são os principais palestrantes e que conteúdo a gente aposta que vai ser legal. Então, essa segunda parte está muito bacana, está imperdível, então, fica aí porque a gente volta já. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com o seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal. Muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do VarejoCast. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam. A escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br Tem link no descritivo. A startup israelense Onebit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast esse especial de Web Summit esse primeiro episódio aqui rechado das nossas apostas então a gente dá uma olhada aqui nos grandes temas nas coisas relevantes o que faz sentido né Fred, a primeira percepção que eu tenho aqui, antes da gente falar de palestras aqui pontuais e tudo mais a primeira percepção que eu tenho em relação ao ano passado cara, é que o tema da tal do IA inteligência artificial que antes estava em tudo quanto é painel e estava em tudo quanto é título porque era o nome sexy para estar nas palestras nessa história toda ele ainda está lá permeado nos temas né mas ele já não tem tanto destaque nessa história então estou falando um case ou outro até as palestras que falam sobre isso acaba sendo parece que um pouco mais do mesmo ou do que já foi dito em tantos palcos que aconteceram ao longo de um ano né em todos os lugares que aconteceram os palcos aqui no Brasil também né mas eu vi por exemplo que você falou do palco que você vai estar e eu achei muito bacana cara e tem quase um dia inteiro de questões sociais cara então assim é uma mudança ali você percebeu também essa história de como mudou um pouco esse a temática fluiu para outros campos aqui de um ano para o outro sim cara porque a turma do Web Summit eles olham muito o que está acontecendo no mundo de todas as formas e trazem isso para que esses conteúdos que são conteúdos muito interessantes de uma forma prática e objetiva sendo entregues ali seja através de talks através de painéis ou seja através de palestras que até tem menos palestras comparando com os painéis mas que isso seja um reflexo do que as pessoas precisam saber para que a partir daí saia com a consciência daquilo que precisam mergulhar após o evento e eu concordo contigo e esse palco creative que eu vou estar lá eu vou falar sobre o design circular então toda essa parte aí junto com duas pessoas potentes aí dessa área e eu vou mediar um papo e o que é interessante de perceber a gente está falando do design como um meio de melhorar o mundo como um meio de tornar o mundo mais sustentável melhor e mais interessante e aí você tem um palco todo ligado a essas questões que juntamente com a track de energia para a gente ter a energia limpa e tudo vem que é uma demanda muito grande né Caio que a gente já vem aí desde a dos três C's lá da Kate Antetil o Covid o clima e o conflito então esse palco está muito voltado para o clima e todos esses impactos em clima e ambiente sustentável e tudo logo vai ser muito interessante a gente ver concordo demais contigo desse ponto em termos de algo que eu achei interessante a questão das regras porque agora as pessoas estão falando muito isso em termos de que regras a gente vai ter para ter um mínimo de orientação do que pode do que não pode uma regulamentação e aí esse painel traz que a regulamentação vai ser uma questão muito geopolítica que vai depender muito de cada lugar que vai ter uma coisa unificada e aí eu estou bem curioso para ver isso ou seja então agora está naquele ponto assim que a gente já tinha falado sobre isso do Web Summit Lisboa só que agora avançou um pouco mais que é sair um pouco dessa questão vai substituir emprego não sei o que mais lá então as duas que eu vi que eu achei interessantes uma está ligada muito a essa questão da regulamentação que é o próximo passo a gente está discutindo isso aqui no Brasil também e o segundo quais as novas habilidades dos profissionais no mundo onde a IA já é uma realidade então que habilidades as pessoas vão precisar desenvolver dentro desse novo ambiente corporativo por exemplo então achei separa aí essas duas de IA que eu acho que são bem diferentes do que a gente ainda está vendo nos palcos aqui em eventos aqui no Brasil que eu acho que vai ser bem interessante Fred e só para gravar para a nossa audiência quando e qual vai ser o seu palco vamos falar um pouco do seu painel aqui só para a galera eu vou estar com a Ariane Santos que é co-founder e CEO da Badoo Design e a Saville Alves que é fundadora da Solos e vai ser no dia 18 de abril 4 e 15 16 e 15 no palco 6 no pavilhão 3 então a gente vai falar como o nome da palestra quem está aí com o aplicativo o nome está em inglês mas o painel vai ser em português Peripheral Power em Circular Design ou seja o poder periférico do design circular então vai ser muito legal estar com essas duas pessoas incríveis que já fazem um trabalho muito massa nessa área então que a gente vai abordar a questão como clima como design marketing a sociedade e a questão dessa tecnologia limpa ligada à sustentabilidade e tal então vai ser muito bacana fala um pouquinho dos seus dois painéis meu amigo Caio Camargo vamos lá painel comigo vai ter na terça-feira no dia 16 no mesmo palco seu no pavilhão 3 no Stage 6 nessa história toda eu vou estar falando de criatividade colaborativa collaborative creative the art of a campaign com o Brian Collins e o Leland opa sempre errou o nome dele Marshmire o Leland Marshmire eu achei que você ia falar Marshmallow eu falei pô é Marshmallow o Marshmire que são os cofundadores da Collise International que é uma empresa de branding massa sim já é um combinado nosso e eu vou dar um spoiler para a nossa galera que nós não vamos ficar focados em criatividade colaborativa como campanha de marketing vamos trazer uma pauta de transformação digital e a partir do pedido do Brian do Leland vamos fazer provocações que não foram colocadas em outros palcos ou sair do ficar falando mais do mesmo sobre transformação digital então tem uma promessa de temas novos e quentes a caminho nessa história e o segundo palco que eu vou ter vai ser na quarta-feira no dia 17 a partir das quatro e meia lá no SAS Monsters que fica lá no Stage 7 no pavilhão 2 aí é um papo com o Augusto Lins da Stony com o Ross Sario da Intellipost os dois CEOs ali para falar sobre a evolução da logística o papel aí ou seja com tanta digitalização nada é mais pressionado que logística e como logística hoje tem sido um ponto crucial dos negócios vamos bater um papo sobre isso a priori esta palestra esse painel seria em inglês estamos estudando com a produção se será um painel em português então esteja lá com a gente é legal até porque na sequência comigo vai ter um painel da Luísa Trajano então vale a pena já fica lá senta comigo vê como caiu depois acompanha a Luísa vai ser legal pra caramba bora lá você vai assistir caiu nada Trajano ou Atrajano caiu na sua ah cada coisa só vai foi horrível essa foi péssima caiu não eu fui lá assistir aí caiu 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 de estar aqui mas vamos lá e outra coisa interessante caiu e legal então quem quem estiver lá vai ser massa ter você aí prestigiando a gente nos nossos palcos a gente como representante do nosso querido Brasil e muito bacana uma coisa que eu achei interessante também Caio e é muito legal de pensar assim o Web Summit é que diferente dos eventos que a gente vai que não tem tantos palcos e tantas trilhas você senta num palco e às vezes você tá ali e você vai assistir várias coisas que interessam ou não interessam um multi assunto aqui é o seguinte cara você é de design quer se aprofundar no design você vai no palco creative é o dia todo falando daquelas coisas mesma coisa o de Venture Capital mesma coisa o de AI ou seja não tem evento que você saia com tanto assunto e outra com a coisa que a gente já falou aqui eu me lembro e os caras não vão pensando igual não tem os caras divergem em painéis os caras um entra falando uma coisa outro entra falando uma coisa totalmente oposta em outro sentido ou seja você vai lá e você vai sair com o conteúdo e de lá você vai criticar o que é que faz sentido para você mas é muito bacana essa questão do Web Summit da primeiro a questão da opinião ser aberta e cada um emite sua opinião e não é uma linha só o evento e dois essa questão de você poder mergulhar no assunto que você quer nos palcos então isso é muito legal concordo contigo cara vamos falar um pouquinho de aposta aqui eu acho que é legal porque eles vão começar o Web Summit com uma palestra que eu acho que já vai ser bem bacana que é com o pessoal da NVIDIA NVIDIA você pegou minha aposta também cara então vamos juntos falar dessa aqui apostamos nessa e Anis mete aí um aposta do varejo com certeza não tem mais aqui mais incongruência então vamos fazer em pingue ponga essa história aqui mas a NVIDIA eu acho que o interessante da NVIDIA é porque a NVIDIA tem crescido exponencialmente desde a época do tal fadado metaverso nessa história como sendo uma ferramenta uma empresa que produz placas de vídeo e sistemas e tudo mais que vão potencializar câmeras reconhecimento facial que vão potencializar um pouco esses recursos eu diria mais viu Caio com a questão da Covid e os problemas que a gente teve também de chips a NVIDIA ela cresceu muito porque hoje o valor da produção de chips lembra que faltou carro faltou um monte de coisa porque não tinha chip a NVIDIA ela está crescendo muito não só por essa questão de placas e tal mas principalmente por essa questão dos chips então empresas como a NVIDIA que antes você só tinha lá muito empresas ligadas à Ásia hoje você tem também por mais que ela produza lá também tudo mas ela também é muito beneficiada por estar produzindo com qualidade algo que é tão necessário na nossa sociedade hoje em todos os negócios tem um danado de um chip ou microchip ou de um carro ela vira ferramenta fundamental ela não é estrela do negócio mas ela é fundamental para que as coisas aconteçam então por isso que ela está crescendo tanto nessa história ela é um insumo essencial nessa conversa de digitalização por exemplo tanto que o nome do papo é NVIDIA e o chip de inteligência artificial a corrida do chip de inteligência artificial ou seja vai ser bem interessante estou contigo então essa é uma aposta casada aqui do Varejo Cast vamos falar de aposta casada a segunda também eu tenho certeza absoluta que é uma aposta casada que a gente já falou nos nossos bastidores aqui o tema é muito interessante o filósofo e o chatbots quem é que vai estar nessa aqui cara o Cravo aí de novo Vianes aposta Varejo Cast eu e o Caio a gente também se aprovou essa essa é o grande Mário Sérgio Cortella e vai ter também lá a turma do ManyChat que é uma ferramenta de automação de WhatsApp Instagram e tal e aí a gente vê um cara um filósofo falando e um painel com os caras da automação vai ser muito muito interessante essa mistura o chip que começou com Ponte Nelo e Eric Estrada se não agora quando o pessoal nem entendeu a piada o pessoal não vai entender a piada de chip com chips não vão entender essa história mas muito bom aí cara boas apostas que eu não sei eu acho que é legal sempre falar ela já teve ano passado ela teve no Lisboa também mas a Boca Rosa vai estar lá com o empreendedorismo com o Dizila vai estar de novo trazendo lembrando o Dizila foi um dos caras que mais me surpreendeu ano passado porque é um cara ligado ao YouTube a funk a influenciador a música e primeira fala desse cara no palco ele chega e fala pra galera eu vim mostrar pra vocês como a educação criou quem eu sou hoje então assim foi pra mim um negócio surpreendente dali ele contou a história dele que é incrível a história dele então acho que vale muito a pena a Boca Rosa também todo mundo conhece e o papo que ela vai trazer eu acho que ela vai criar os do's and don'ts o que deu certo o que deu errado na carreira de empreendedora dela acho que é legal uma análise aqui fria né o ano passado foi extremamente criticada a participação do OnlyFans né cara no Web Summit pouca gente gostou da fala achou superficial em torno dos temas de empoderamento como poderia ter tentado ficou na superfície da criação de conteúdo esse ano sai de campo OnlyFans e entra o Grindr né cara que é um Tinder ali e tal mais focado no nicho de público mas e aí acho que vai mudar um pouco para nós saímos do OnlyFans e fomos pro Grindr nessa história certo Doc? certo né então é também um mantém aí na questão de serviços de relacionamento né como eu tinha falado ali no nosso início né uma aposta que eu tenho aqui também Caio é como a geopolítica vai moldar a regulamentação da IA então acho que assim eu tô com uma expectativa muito boa em relação a esse papo também né então a geopolítica moldando aí toda essa parte aí da regulamentação né que a gente já falou aqui nossas opiniões o que a gente acha de regulamentação em episódios aí quando isso começou a ser debatido aqui no Brasil né cara boa uma coisa que a gente tava falando da NVIDIA crescendo né vamos lá a gente passou uma tormenta nessas questões de moedas digitais e tudo mais nos últimos anos mas este ano por exemplo o Bitcoin tá crescendo exponencialmente bateu todos os tetos e recordes de venda e continua a crescer né e se vai ficar ou não ninguém sabe mas tem aqui um título de palestra que é Bitcoin Revenge a vingança do Bitcoin e se isso vai de alguma maneira potencializar a tal da Web3 que tava meio de escanteio no meio desse cenário que tudo tinha ficado ruim e escanteio metaverso tudo morreu meio que junto abafou e aí o Bitcoin agora tá voltando a crescer por N fatores então vamos ver esse Bitcoin Revenge aí na vingança do Bitcoin se esse negócio veio pra ficar se vai se tornar a moeda que todo mundo tem expectativa que se torne um dia né cara isso e uma dica que eu quero também deixar aqui Caio pra quem tá no evento seja pela primeira vez ou não se ligou nisso é que além dos palcos do evento na área de estandes a gente também tem palestras dentro de vários estandes né por exemplo o estande do Senac Rio de Janeiro vai ter muita palestra interessante vai ter uma por exemplo de criatividade com a galera da Viradouro da escola de samba Viradouro e vai ter uma também bem interessante que é sobre como uma startup ela vai estar lá não diz aqui qual é a startup está ajudando com tecnologia a identificar a desordem do espectro autista né do então olha que coisa interessante e que o espectro autista a gente tem falado aqui né nos últimos episódios o quanto algumas empresas já estão desenvolvendo mudando aí seu ambiente de loja desenvolvendo ações né pra ser inclusiva para essa população né que tem o espectro autista e a gente vai ter também no no stand do Senac é um startup apresentando a sua solução para identificar né pessoas que que tem o espectro autista fantástico tem o stand do Itaú que vai ter muita coisa o stand da da Claro que vai ter muita coisa traz bastante que é Vibra agora né o Vibra também traz bastante coisa tudo vai ter bastante coisa para trazer para vocês poderia ficar falando de 30 coisas que a gente está notando aqui para nossas investigações durante o evento acho que eu queria só uma cereja do bolo uma parcerona nossa aí que a gente foi conhecendo cada vez mais ela no Web Summit né que eu acho que é o painel que a Cris Pelagio vai vai moderar eu gostei bastante do tema nessa história Cris Pelagio que agora começa na CNBC aliás CNBC no Brasil CNBC lá fora é um canal de notícias de negócios dos Estados Unidos né cara exato e é legal porque é o Digital First a nova economia brasileira vai ter a Luísa Trajano vai ter a Aumente que é um dos fundadores da Loft vai ter o Rodrigo Marques da Claro e ela moderando então é legal que o nome chama Digital First então a gente sempre falou de uma questão de digitalização no Brasil da dificuldade do brasileiro estar digitalizado e aqui a gente já começa com uma história de Digital First vamos ver a que leva essa conversa aqui e vamos tratar desse tema mais algum tema aí que você acha nesses rounds nossos aqui que vale a pena a pessoa conferir ou ficar ligado Doc não cara tem muita coisa boa de verdade acho que esses eram as principais apostas a gente sempre tem aquele lance do descobrir coisas que não estavam em nossas apostas como também alguns desapontamentos com as nossas apostas acontecem essas duas coisas mas para você saber acompanha a gente aí então todos os dias a partir desta terça-feira começa o evento o evento é terça quarta e quinta então a gente conta aí com sua participação não só nos ouvindo na sua plataforma de áudio preferida como também na nossa comunidade no WhatsApp que para entrar o nosso querido amado salve salve Yanis Maciel vai deixar aí o link para que você possa acessar nossa comunidade no WhatsApp exato e lembrando você esse é o primeiro episódio dessa série então aqui foram nossas apostas amanhã você já escuta o que a gente viu no primeiro dia na sequência o segundo o terceiro dia o terceiro dia a conclusão de toda uma apanhada nessa conversa toda e na sequência disso aí caminhando para sexta ou para o sábado são nossos episódios de entrevista os tradicionais episódios de insights aqui do Varejo Cast onde a gente colhe coleta as informações e insights dos amigos aqui e traz para você então não deixa de conferir aliás se você é nosso ouvinte e vai estar lá para o Lourdes entre em contato com a gente colabora com a gente com o Insight para a gente trazer quanto mais pensamentos ideias e reflexões melhor pode ser uma aposta pode ser uma frase pode ser um evento ou uma painel que você tenha visto algo que faça sentido vamos trazer e fazer um grande compilado que você é o momento que você participa com a gente aqui do Varejo Cast certo Doc? certíssimo e aí para a gente começar essa movimentação Caio Camargo essa semana agora que passou antes de mais nada eu quero agradecer a toda a turma que assistiu as minhas palestras tanto foi Ipiaú no sul da Bahia além de Ipiaú tive também Jiquié e com a turma querida da Premiere Pet lá em Curitiba e aí bati um papo com a Cláudia da editora Vô que editou meu último livro com o Kiko Kislanski esse daqui que você está vendo o Pare de Vender Assim um dos livros mais vendidos de vendas quando ele foi lançado chegou a top 20 na Amazon e eu consegui com a Cláudia o seguinte só para você que vai estar aí na nossa comunidade então você vai lá na comunidade tem um link esse link tem um cupom o cupom de 15% de desconto para você receber o Pare de Vender Assim na sua casa bonitinho um livro super bacana com tudo que você precisa saber para tudo não mas um monte de coisa necessária que você precisa saber para essa nova era de vendas vale a pena vale a pena 15% de desconto então chega lá na comunidade então já é o nosso primeiro movimento Caio Camargo já para a gente começar movimentando isso daí então vai estar a partir de hoje aí nosso gestor de comunidade vai colocar aí o link e o qual é o código para você ter os 15% de desconto então vai lá Pare de Vender Assim você vai adorar esse livro e vamos que vamos e vai ter mais novidade comunidade nossa além de não cobrar como você falou a gente dá desconto nas coisas é muito bom você não está lá porque você não quer na comunidade bora lá galera entra aí vai ter mais coisa hein cara lembrando a gente no Web Summit você vai ver a gente vestido de Minimal da Minimal Club agradecer o grande Bento e vai ter novidade da Minimal para você que vai estar na nossa comunidade também se liga tem sorteio tem um monte de coisa mas falei demais já né eu quero agradecer também já que você agradeceu o pessoal da Sebrae da Bahia agradecer os amigos da Tintas MC eu estive na convenção desde 60 anos de empresa fantástico obrigado por fazer parte desse momento com essa família Tintas MC você pintou e bordou lá com certeza mas assim agradecer o pessoal do Tintas MC muito obrigado por tudo e também você falou aqui no começo pessoal do LinkedIn principalmente o pessoal da StratLab que fez esse convite aqui com alguns top voice para a gente participar lá muito bacana e lembrando tá nós também eu e o Fred também vamos estar postando para o Web Summit aqui em convite aqui também do LinkedIn então você vai ver a hashtag LinkedIn Web Summit Rio tá vai ter postagens minhas do Fred e outros top voices aqui participando com vocês lá no eu não sou top voice eu só sou voice Caio é top voice mas eu voltava com meu brother mas é isso aí pessoal nos vemos amanhã esperamos vocês lá para mais um desses episódios especiais aqui de cobertura do Web Summit e até lá valeu você assistiu Varejo Cash saiba mais sobre o Varejo Cash e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio seja você também um dos nossos patrocinadores entre em contato com o nosso departamento comercial tem link aí na legenda este Varejo Cash foi editado por Ianes Maciel e aí Obrigado.